Aí, se for menor de 18 anos, você pode assistir, mas não pode beber, hein, mano? Fala, galera! Tudo bem, Vida Liberada! Aqui quem fala é o Almoço Alive e está começando mais um álcool! E hoje nós vamos fazer um drink especial pra quem gosta de pisco. Se você não conhece o que é pisco, fique ligado aí, porque hoje você vai aprender o que é essa deliciosa bebida de algum lugar do nosso querido Chile! Mas fique esperto, porque hoje nós vamos ter uma receita deliciosa com pisco. Hoje nós vamos fazer o pisco punch. Então, roda a vinheta aí e vambora! Então vamos começar a fazer essa receita, porque ele é um drink bem refrescante. E pra quem já conhece o pisco, ele vai ficar com o pisco bem ressaltado, bem piscante. Então vamos lá! A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar gelo na nossa coqueteleira. Agora vamos colocar 70 ml de suco de abacaxi. Nós vamos usar aqui o suco industrializado, mas você pode também usar o abacaxi, o suco original do abacaxi que você quiser usar da sua casa aí. Você pode fazer o próprio suco e usar ele no drink, tá bom? Colocamos o suco, agora vamos colocar 50 ml do nosso delicioso pisco. Como faz tempo que eu não faço um drink com pisco, eu vou precisar ter certeza de que isso é um pisco de verdade. Bom, tem que ser fato, tem que ser chique. Notas de uva? Até pisquei aqui. Essa foi foda, né? E agora vamos colocar 30 ml de suco de limão. Colocamos o suco de limão, agora vamos colocar 30 ml de xarope de açúcar. O xarope de açúcar vai ser muito importante pra esse drink, porque ao invés de colocar o açúcar direto e ter que derreter ele batendo, a gente vai colocar ele já diluído na água, pronto pra beber, beleza? Em breve, provavelmente semana que vem, eu vou fazer um vídeo ensinando vocês a fazer o xarope de açúcar. É uma receita bem fácil, bem rápida e é ótimo pra você que quer ganhar tempo fazendo drinks. E agora é só bater o drink. O nosso drink ficou pronto. Dá uma olhada aí e veja como ele ficou. Você viu aí que o drink ficou uma maravilha, ficou bonito, ficou estiloso pra caramba. Isso aqui tá ideal pra aquelas tardes de outono na Europa, na França. Só que a gente toma aqui no Brasil mesmo, lá na Zona Leste. Então, vamos provar agora e vamos ver se ele ficou bom também. Vamos lá, meu irmão, é nóis. Que delícia! Dança da comemoração! O drink ficou uma delícia, ficou muito bom, cara. Ele ficou muito... O... Calma aí. O pisco é a bebida ideal pra você fazer esse drink. Porque ele fica um pouco cítrico junto com esse limão. Ele pega a cintricidade do pisco, mais a cintricidade do limão. E fica um drink muito refrescante com o gelo e também o suco de abacaxi. Que você sente lá no fundinho, assim, lá... E tal, você fala assim, hum, abacaxi! A nota alcoólica vai ser uma nota 7, porque o pisco ficou bem presente, como eu falei. E... E por ser mais gelado, você consegue sentir mais o álcool da bebida, tá bom? Então é isso. Visite a Bebida Liberada, baixe nosso aplicativo, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus brothers. E até o próximo álcool! Uuuuh! Cassiute!